Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um item limited galera aqui O GC galera, galera, esse cabelo não tá disponível ainda galera, olha só, é bonitão hein galera Ó bacana hein, bacana mesmo, ele vai ficar disponível daqui a pouquinho com 100 cópias galera Eu vou tá explicando pra vocês nesse vídeo o que vocês tem que fazer pra tentar ganhar esse cabelo aí, beleza? Beleza? Pessoal, se vocês quiserem ganhar Robrux é muito fácil, é só você tá assistindo as lives e os vídeos em estreia no canal Você vai ganhar ponto a cada 5 minutos e pode estar trocando aqui na loja galera Olha aí que tá rolando a promoção aqui ó, 50 Robrux, tá de graça galera, isso aí barato? Não, tá de graça, tá de graça Aí só você vir aqui e clicar aqui, só vai abrir pra você pôr o nick aqui se você tiver ponto Eu não tenho os pontos, então não abre pra mim pôr o meu nick, beleza? Tem que ter os pontos suficientes, aí você vai resgatar e eu vou tá mandando os Robrux pra vocês galera Tem que tá no grupo do Robrox, todos os links vão estar na descrição desse vídeo aqui galera E tem um vídeo aí também, comentário fixado, assiste pra você tá entendendo como que funciona Mas assistiu, ganhou Galera, é o seguinte, pra pegar esse cabelo aqui ó, bonitão aí ó Da hora mesmo galera, bonito, gostei dele É nesse mapa, precisa tá entrando nesse grupo Precisa tá seguindo essa conta, clica nos três pontinhos, segue a conta Se você fizer os passos corretamente Uma explicação bem rápida aqui galera Caso você venha aqui e apareça assim ó E você for entrar e der erro, é porque você não tá no grupo Às vezes você tem muito grupo aqui Então, saia de algum grupo aqui que você não use E aí você vai conseguir entrar, beleza? Pro pessoal que às vezes fala, não consigo entrar, tô no grupo Às vezes você acha que você tá E você não tá, beleza? Explicação bem rápida pra galera que não sabe muito aí Que tem um limite de grupo aqui galera Então, tem um limite aqui, eu não sei quanto que é a quantidade Se é 100, é 80, tem um limite, beleza? Vai chegar uma hora, então clica nos três pontinhos e dá uma olhada pra ver Se tá aqui ó, saí do grupo, você tá no grupo, beleza? Só uma explicação rápida aí, pro pessoal que não sabe E aí você fez os passos lá, né? Seguiu a conta, entrou no grupo E agora vai pro jogo que eu vou tá explicando o que você tem que fazer no jogo No jogo galera, é o seguinte O item não tá disponível, como eu falei pra vocês Ele vai sair daqui 2 horas e 36 minutos Beleza? Agora é 5 horas e 3 minutos Ali é 36 Então, que hora que ele vai sair já? Se agora vai dar 6 horas Então ele vai sair 8 e meia da noite galera Mas, vou falar pra vocês Entra antes galera, não vai entrar na hora Vou entrar em cima da hora Porque aí você vai perder a oportunidade de ganhar o item É pouca cópia Muita gente não consegue ganhar no canal Mas tem gente que ganha Pode olhar os comentários quando eu trago o item nesse mapa Sempre tem um ou outro falando que conseguiu Tem uns que falam que não conseguiu Então, vai depender um pouco da sua sorte também Vai depender da sua internet também Beleza? Se a sua internet estiver lenta Você pode perder Porque é questão de segundos aqui pra estar ganhando É sem cópia galera É pouca cópia Mas, não custa arriscar Por quê? Quando acabar esse tempo Você só vai ter que ficar aqui 10 minutos Ficou 10 minutos Se você for um dos primeiros 100 Vai descer a tela de resgate Você clica e resgata o item Beleza? 10 minutos só galera Então, vale a pena arriscar É pouco, é pouco Mas se você ganhar Né? Então, quem quiser arriscar aí Quando for umas 8 e 20 Aí já entra no mapa Galera Entra um pouquinho antes aí Beleza? Pra você ter a chance Você consegue acompanhar pelo cronômetro aqui Então, daqui a pouco você vem aqui Dá uma olhada Aqui uma hora, duas horas Entendeu? Mas pode vir daqui duas horas E 10 minutos 15 minutos Que ainda tá rolando aqui Beleza? Então, você consegue entrar no mapa E tá acompanhando aqui Vai sair 8 e meia Entra antes Beleza? 8 e meia É 20 horas Galera Beleza? 20 horas Que é o horário de Brasília Beleza? 20 e 30 Beleza? 20 horas Beleza? Quando for 20 e 30 É a hora que vai sair o item Então, você entra aqui 20 e 20 Beleza? 20 e 20 É o horário exato aí Certo? Entra mais cedo, né galera? Por que mais cedo, Japa? Porque aí você já tá aqui Quando o mapa atualizar Você já tá aqui dentro do mapa Então, já tá contando Se você esperar pra entrar 8 e meia Né? Você pode perder a oportunidade Porque Questão de segundo ali Até você entrar Carregar o mapa Você já perdeu o item Beleza? Aí você fica aqui 10 minutos e não ganha Muita gente fica frustrada Não ganhei Perdi Mas acontece, né galera? Vai depender um pouco Da sua internet também E da sua sorte também Ok? É muita pessoa Querendo pegar esse item Galera Porque é um item fácil É, é pouca cópia É pouca cópia Mas todo mundo se interessa 10 minutos Quem não quer ficar aqui 10 minutos e ganhar um item Eu quero Eu já fiquei aqui umas vezes Mas não consegui ganhar Não deu sorte Apareceu a tela Cliquei e tudo Mas deu falha na compra, né galera? Eu tentei pegar duas vezes Depois eu não tentei mais Beleza? Então é isso, pessoal Vou estar deixando todos os links aí Boa sorte pra todo mundo E vou pedir pra você estar deixando um like aqui Nesse vídeo Porque ajuda demais aí Quer ganhar Roblox? Assiste as lives Assiste os vídeos aí Beleza, galera? Eu vou nessa aí Se vemos nos próximos vídeos Adiós e tchau! Adiós e tchau!